A audiência pública no auditório Franco Montoro aqui da Assembleia Legislativa lançou a rede em defesa de patrimônios culturais e históricos no estado de São Paulo e a repórter Roberta Rossi traz as informações sobre esse evento Com iniciativa do deputado Carlos Gianazzi do PSOL o evento reuniu diversos órgãos e entidades que atuam na valorização e preservação do patrimônio cultural O objetivo principal é criar uma grande frente, um grande movimento de resistência de luta em defesa do patrimônio cultural do estado de São Paulo que está sendo ameaçado constantemente, sobretudo pela falta de financiamento e de investimento O encontro foi organizado pelo Conselho Internacional de Monumentos e Sítios e Comos A partir dessa junção do executivo, aqui representado pelo IFAM, pelo CONDEFAT, pela UPPH que é o órgão gestor de técnicos dentro do CONDEFAT e o Departamento do Patrimônio Histórico e o Ministério Público Federal que representam o executivo e o judiciário o parlamento, representado pelos deputados aqui presentes e a sociedade civil, representado pelo ICOMOS, pelo TIC, pelo DOCOMOM e todas as instituições que fazem parte dessa rede Então a ideia é que a gente consiga articular essas forças para que possamos construir conjuntamente esses projetos de lei E o primeiro que a gente pretende apresentar é este que vai definir a composição do CONDEFAT e o funcionamento do CONDEFAT por lei Olha, nós vamos a partir desse encontro formar uma frente parlamentar em defesa do patrimônio cultural histórico do Estado de São Paulo Nós estamos lutando para implantar, para criar na Comissão de Educação e Cultura uma subcomissão também com o mesmo tema que eu apresentei já o requerimento e também apresentar emendas ao orçamento para aumentar o orçamento na defesa da manutenção e da preservação do patrimônio cultural Então vamos fazer isso aqui no momento Então vamos fazer isso aqui no momento